Olá, eu sou Milho, o Onca, Milho que hoje traz o que? Mais histórias do Dudão, lembra do Dudão? Dou ele junto? Pois é, pediram bastante e me indicaram algumas histórias que eu poderia reagir do gibizinho do Dudão, dentre essas histórias a gente escolheu uma pelo título, que eu não faço ideia do que fala a história, mas o título simplesmente dá medo, exatamente porque a gente não sabe o que esperar das histórias, né? Então é isso que nos faz temer o Dudão, vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho, o Onca, tem ainda meu outro canal no YouTube que é o FreakTV, siga também a produção no Instagram, certifique-se de que você continua inscrito nesse canal e que as notificações estão ativas, sabe o sininho? Pois é, ativa ele porque assim o YouTube supostamente vai te avisar quando os próximos vídeos forem postados. Ó, essa é a historinha, Dudão, hein? Cuidado garoto. O título é muito genérico, né? Não dá pra saber sobre o que é essa história, é isso que dá medo, né? Porque a outra a gente achou que era uma história contra o bullying, né? Onde ia ensinar as crianças a não fazer bullying, mas aí chegou adulto e faz bullying também, né? Tava tudo errado naquela história. Inclusive teve gente, um ou outro comentário falando que, olha, eu não devia nem mostrar que essas histórias existem, Mas tem que mostrar sim, pra mostrar como o ser humano pode ser e como não se deve fazer. Aqui é um exemplo de não-humanidade. O Dudão é um exemplo de não-humanidade. Mas vamos começar a história. Ó, cuidado garoto. Aqui eles estão na escola, aparentemente, né? A saída da escola, aqui ó. Vamos comer pipoca? Oba! O Dudão não nega comida, jamais. Aí vem pra cima aqui, ó. Duas pipocas custa um real? Pois é, isso mesmo. Duas pipocas, um real, produção. Não, se bem que era 96, né? Essas historinhas são de 1996. Mas 96, onde eu morava, acho que a pipoca não era duas por um real. 96, deixa eu ver. Porque tinha aquela época que compravam o salgadinho por quilo, lembra? Você comprava, produção? Comprava 100 gramas de salgadinho, 200 gramas de salgadinho. Aqueles pacotão que os caras compravam, os amarelão, assim. Os pacotes eram quase da altura do estabelecimento, né? Aí o cara vendia a cada 100 gramas. Aí você ia lá e pegava, assim, ó. Você não, né? O cara pegava, assim, com um negocinho de pegar coisa por quilo. E tinha seu saquinho, pesava e pagava. Mas mesmo assim, acho que não era barato assim, não. Duas pipocas por um real tá muito barato essa cidade. Onde que é essa cidade? Onde que o Dudão mora? Que cidade é essa? Será que em algum gibi é revelado? Você aí que acompanha todas as histórias do Dudão, comenta aqui embaixo, assim. Em algum gibi fala que história que o Dudão vive. Que história não. Que cidade que o Dudão vive. Aí continua aqui, ó. Isso mesmo o quê? Você convidou, então você paga. Vou ver. Parece que ninguém vai pagar. Porque, ó, um chamou. É, isso mesmo. É duas por um real. Isso mesmo o quê? Você convidou, você paga. Vamos ver, né? Parece que ninguém vai pagar, pipoca. Meu bolso rasgou. Ah! Você vai dar uma dessa? Meu bolso rasgou. Rasgou. Que desculpa. Uma esfarrapada pra não pagar a pipoca. O que que é esse moleque aqui? Eu não lembro dele nas outras histórias. Tinha esse moleque, protagonista nas outras histórias? Essa criança com sarda aqui? Eu não sei quem que é essa criança. É o irmão do Dudão? É porque ele é menor. Eles estão falando da mesma escola. Você falou que é o Dudinho. Será que é o Dudinho? Você falou que é igual ao Dudão. Mas é, ó. Ele é igual ao Dudão, só que é menor, né? É o Dudinho. Então vamos chamar ele de Dudinho. Não sei se em algum momento falo o nome dele. Por enquanto é Dudinho. Mas dá uma desculpa dessa de meu bolso rasgou? Ai, não, né? Ha, ha, ha. Bolso rasgado ou sem bolso? Pensa que o Dudão é trouxa. Nem sabia disso. Disso o quê? Que tinha rasgado. Ah, rasgou mesmo. Aqui é o dedinho. Agora que eu... Agora que eu vi. Tá vendo aqui, ó. Tem o dedinho saindo do buraquinho do bolso aqui, ó. Eu não tinha percebido. Realmente furou, coitado. Tá falando a verdade aqui. Não é pra não pagar. Quer dizer, pode ser que ele já pensou. Meu bolso tá rasgado. Vou usar essa desculpa, né? Mas nunca saberemos. Chegaram no pipoqueiro. Ó, vamos. Eu pago. Valeu. Você é um amigão. Aí, ó, o Dudão fazendo essa, hein? Olha a produção. O Dudão fazendo uma aqui, ó. Pagando a pipoca. Duas por um real. Um real. Né? Mas, pelo menos, tá pagando. Chegaram lá no pipoqueiro. Tá de boa lá, ó. Com as pipoquinhas, tal. Pá. Aqui, ó. Uma de sal. A minha é doce. Uma de sal. Eu acho engraçado a pessoa que fala, eu queria uma pipoca de sal, né? Um pão de sal. Não é salgado, né? Pão de sal. Uma de sal. Parece que o negócio é feito só de sal. Mas tá aqui, ó. Uma de sal. A minha é doce. Ok. Pode deixar. Eu vou caprichar o cara. Duas por um real. E ainda é caprichada, né? Pra um real. Cinco centavos. Um saquinho de pipoca, né? Que mundo é esse hoje em dia? Quanto que tá um saquinho de pipoca, produção? Quanto é na sua cidade? Comenta aqui embaixo. Quanto é um saquinho de pipoca. Não vale de cinema, né? Porque de cinema é fora de qualquer curva, né? Pipoca de cinema, meu amigo. A produção, a produção, existe a pipoca de cinema. Não vem. E a pipoca que dão de graça na frente de loja. A produção falou. Olha, produção, será que o mundo tá assim? O mundo não vende mais pipoca na barraquinha do tiozinho? Porque a produção falou aqui. Que outra opção que tem? Ou você tem a pipoca do cinema, ou você tem aquelas que dão de graça em porta de inauguração de loja. Que uma vez tava inaugurando a loja de material de construção. Aí tavam dando pipoca na porta e a gente passou duas vezes na fila. Pegar o saquinho de pipoca. E era bem um saquinho desse, né? Mas olha, mas comenta aqui embaixo, porque... Festinha de criança também tem, é verdade. Mas comenta aqui embaixo, fora se na sua cidade vende, né? A pipoca. E quanto custa o saquinho. Se dá pra comprar duas por um real ainda no mundo de hoje. Mas compraram a pipoca, aparentemente. Tá aqui, ó. Bem docinha, garotinho. Ótimo. Salgadinha balofão. Que maldade. Gente, que gratuito. Do nada. Do nada. O pipoqueiro chamou o Dudão de balofão. Do nada. Tava de boa. Foi lá, pegou o dinheirinho dele, sabe? O pai do Dudão, a mãe do Dudão, deu um real pra ele. Fala, compra um lanche, né? Pra você comer na escola. Ele guardou, não gastou na escola. Ou sobrou de troco, um real. Chamou o amiguinho pra comer uma pipoca. Pagou uma pipoca pro amiguinho, né? Todo bom garoto. Pra chegar o pipoqueiro, do nada, chamou ele de balofão. E quer vender ainda. Não dá. Se não dá pra manter o estabelecimento. Reclama no iFood. Mas parece que a pipoca não está boa. Aqui, ó. Ué, está sem sal. Esqueceu o sal? Sal? É, ele pediu a pipoca salgada, né? Quando você pede a pipoca salgada, que você espera que tenha sal na pipoca. Mas ele colocou o sal. Aqui, ó. Isso aqui, né? Aparentemente é o sal. Ok. Ó, gostando, vem comprar mais. Sem dúvida. O Dudão não nega comida. Você falou, vem comer mais, ele vem. Aí aqui, o Dudinha falando, ó. Está deliciosa. Esse sal tem um gosto diferente. Ih, como assim? O sal, parece que a pipoca não está muito boa. Mas também, se pensar bem. Duas pipocas por um real, né? Você não vai esperar a melhor pipoca do mundo, não é mesmo? Mas ok. Não quer também que a pipoca venha com sal rosa do Himalaia, né, meu amigo? Mas está aqui, ó. Estava ótimo, ó. O Dudinha gostou da pipoca doce. Estava da hora, Dudão. Você que está com o paladar mesmo. Está rindo do Dudinha. Por que, produção? Ele falou que estava da hora, o Dudão, que não gostou. Depois não quer ser xingado. Engraçado. Não estou sentindo os meus pés. O quê? Oxi. É. Não sinto os pés. Parece que estou flutuando. Gordo. Gente, está errado isso. Do nada as pessoas estão agredindo o Dudão. Hoje eu estou do lado do Dudão, produção. É, o cara, olha. Hoje o Dudão está só sofrendo. Só patada no Dudão hoje. Porque, né? Hoje eu estou do lado do Dudão, por enquanto. Porque, olha, ele pagou a pipoquinha para o amiguinho. Chegou o cara da pipoca. Eu chamo ele de balofão. De graça. Do nada. Acabou de pagar a pipoca. Chega o próprio amigo que ele pagou a pipoca. E fala assim, ele está flutuando como gordo desse jeito. Do nada. Totalmente gratuito. Né? Totalmente gratuito. Será que essa é, finalmente, aquela história contra o bullying? Porque, aparentemente, estão aqui fazendo bullying com o Dudão. Eu acho que agora sai a história do Dudão contra o bullying. Vamos ver. Veja ali. O quê? Ele está bêbado isso aqui? Ele está bêbado o Dudão. Será que intoxicaram o Dudão? Uma torta voadora. Torta voadora. Do nada. Que história é essa? Vem, tortinha. Vem. Para com isso. Ficou doido. O Dudão. Do nada. Não estou entendendo essa história até aqui. Do nada. Sabe que o Dudão ficou bem louco? Do nada. Ele veio uma torta voadora? Não vai embora, tortinha. Catapum. Tomou um rola. Machucou. Está rindo. Caiu e riu. Porque quando você cai, né? Você chorar, as pessoas vão te zoar. Você cai e ri. Você riu junto. E pronto. Passou esse momento. Está rindo junto aqui. Para não ser mais... Sofrer mais bullying. Você está estranho. Eu também estou achando, Dudinha. Estranho nada. Estou flutuando. Será que o Dudão está muito louco? Vamos para a sua casa. Eu tenho casa? Oxe. Como assim, Dudão? Como assim? Estou ficando tonto. Calma. Já estamos chegando. Olha, o Dudão não está bem. Porque você vê pela cara dele aqui. Quando tem essas bolinhas do lado aqui. A pessoa não está bem. Dudão precisa chegar em casa urgente. Vamos desmaiar. Ixi. Está intoxicação alimentar isso aqui. Estou sendo esmagado. Estou sendo esmagado de novo. De graça. Do nada essa também, produção. Olha lá. Caiu em cima dele. Estou sendo esmagado. Do nada. De graça. O Dudão hoje é só sofrimento. Como pesa. De novo. Gente. Acorda, Dudão. Vamos. Socorro. Socorro. Está pedindo ajuda. O Dudão desmaiou no meio da rua. No meio da rua. Detalhe que a rua é soltada. Mas no meio da rua tinha um arbusto. Você reparar. Aqui é asfalto. Tudo em volta é asfalto. Aqui é a rua. No meio da rua tinha um arbustinho. O Dudão caiu com a cabecinha nesse arbusto. Está vendo? A natureza é sábia. Ele deixou o arbustinho aqui. Ele falou. Um dia o Dudão vai tomar um rola nessa rua. E não vai machucar a cabecinha. Porque vai cair em cima do arbusto. Vamos chamar. Vou chamar o pai dele. Ixi. O Dudão está mal mesmo, hein? Minutos depois. Ah. Ufa. Chegou uma ambulância. Tem aqui, ó. Que carro é esse da ambulância que não é uma ambulância? Mas enfim. Como é que leva um paciente nesse carro de ambulância? Não sabemos. Porque, ó. Esse carro aqui não é um ambulância. Não é um furgão, né? Não é uma van. Como é que leva um paciente aqui atrás? O paciente tem que ir sentado aqui? É isso? Ou é tipo só um carro de um médico que ele estilizou como uma ambulância? Porque ele achou da hora. Isso não é um carro de ambulância. Mas enfim. Passou um médico. Ó, pra você ver como o Dudão, pelo menos, o Dudão tá com sorte. Porque, apesar de ter só sofrido bullying até agora nessa história, ele caiu na rua exatamente onde tinha um arbustinho pra ele cair com a cabecinha. E na hora que ele caiu, passou, minutos depois, um doutor. Um médico. Tá aqui, ó. Ajudando ele, ó. Medicou. A malinha tá aberta aqui, ó. Então ele medicou, né? Ajudou o Dudão. Enquanto isso, se você reparar, aqui no cantinho, tá chegando aqui, ó. O pai do Dudão com o Dudinho. Aqui, ó. Dudão. Meu filho. Engraçado que ele já sabe que o Dudão tá lá, mas ele também grita Dudão. Como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo o Dudão. Dudão? Olha lá. Né? Moleque falso. Queria fingir que não tava lá antes. Que isso? Senhor, cura meu filho em nome de Jesus. Cura, Senhor. E o que eles acham que o Dudão tá o quê? Tá possuído pelo demônio? O que que tá acontecendo aqui? Do nada. O Dudão desmaia na rua. É, porque ele não sabe o motivo. Ninguém sabe ainda o motivo do desmaio, né? Porque o Dudão, por enquanto, só passou mal e caiu na rua. Às vezes a pipoca tava estragada, né? Não pode acontecer. Teve uma intoxicação alimentar, mas às vezes nem a pipoca. E se foi o lanche que ele comeu na escola? Pode ser também. Mas parece que o Dudão acordou. Está melhor. Acordou o Dudão, abraçou o papai. Aí o médico tava lá, ó. O médico já tá com semblante de tá tudo bem. Calma, né? O Dudinha, felizinho aqui já, com os bracinhos assim, ó. Ajudei meu amigo, né? Depois de fazer bullying com ele. Aí o Dudão pergunta, o que houve, né? Aliás, o Dudão pergunta, o Dudinha pergunta, o que houve? Não sei. Foi depois da pipoca com sal estranho. Ih, será que era a pipoca mesmo que deu um revertério no Dudão? Me pareceu que ele tomou drogas. Drogas. Será que foi aquele novo pipoqueiro do colégio? Será? Ah, um sal estranho. Será que não era sal? Será que o Dudão falou? Ah, eu só não gostei desse sal esquisito aqui. O outro falou, a minha tava docinha. Aí o Dudão falou, só não gostei desse sal esquisito aqui. É, sabe quando você reclama do jeito que a comida vem? Que você manda arrumar a comida, alguém leva lá pra dentro. Deixa eu arrumar pra você. Traz aqui. Foi isso que o pipoqueiro fez. Não é? O lanche vem assim. Ah, tem pouca alface. Pode pôr um pouquinho mais. Pode pôr sem sal? Aqui, então eu vou pôr mais sal sobre a lança. Produção, não põe assim também, vai. Essa água do lanche vem. Você fala, você pode pôr um pouquinho mais de alface? Pode tirar o tomate? Tirar a cebola? Alguém fala, ah, vou arrumar pra você, dá aqui e leva lá pra dentro. É isso que acontece. Ou vão cuspir na sua comida ou vão pôr drogas. Tá aqui, ó. Me pareceu que ele tomou drogas. Dudão tava drogado. Por isso que ele ficou muito louco na rua. Ainda bem tinha o arbustinho pra ele cair com a cabecinha e passou o médico. Mesmo assim, o pai, se você reparar bem, o pai do Dudão não deu a mínima pro atendimento médico que ele recebeu. Não falou nem obrigado, exatamente, não falou nem obrigado pro médico que passou por ali na hora certa. Porque se você reparar, o médico prestou atendimento. Porque conforme foi mostrado antes, aqui a maletinha tá aberta e ele tá mexendo aqui no Dudão. O médico deve ser do SUS, né? Porque não cobrou. É do programa Mais Médicos. Atendeu de graça, de boaça, sabe? Você vê que, né, com a maletinha de primeiro socorro e tudo mais. Dudão ficou bom. Aí o pai do Dudão só falou obrigado, senhor. E o médico mesmo, que se dane. O médico só foi embora e falou aqui, ó. É melhor ver esse pipoqueiro. Muito obrigado, Hugo. Ah, falou muito obrigado. Aqui, ó. Falou, produção. Tá vendo? Você tava julgando o pai do Dudão. O Dudônio. Tá aqui, ó. Muito obrigado. Vou verificar. Deve ser aquele sal. O Dudão já tá manjando esse sal aqui, hein? O Dudão já tá manjando esse sal. Vamos até o pipoqueiro. Ele vai ver só. Vixe, vai sair treta aqui. Será que no jibizinho do Dudão vai sair umas porradas? Ele deve estar vendendo drogas. Também acho. Será? Ei, policial. Já chamaram a polícia. Vocês nem sabem se tinha droga na pipoca, mas já chamou a polícia. Coitado do pipoqueiro. Se não tiver nota fiscal, ele vai agora. Vai passar o rapa lá. Tem um pipoqueiro vendendo drogas no colégio. Acusando já. Até o pipoqueiro tá vendendo droga no colégio. E se o Dudão usou droga antes de comer a pipoca? Né? O sal só tava estragado, hein? É, ó. Às vezes o sal só tava estragado e estão condenando aqui já o pipoqueiro. Vamos lá. Aqui, ó. A polícia falou. Vamos lá, mano. Minutos depois, isso é tóxico. Olha. Ah, aqui o policial. Como é que ele... Tem um policial que faz isso mesmo, né? Que grava uns vídeos pro YouTube. Não tem um... Como é que chama? É delegado? Não tem? Tem vários delegados que gravam pro YouTube também, né? Mas esse aqui parece um que é famoso. Esqueci o nome dele agora. Que virou até meme. Mas tá falando aqui, ó. Isso é tóxico. Ele provou. Não sei se ele provou. Se ele cheirou. Porque ele tá com... Tá com a mão aqui, ó. Aí eu não sei se ele tava fazendo assim, ó. Isso é tóxico. Ou se ele provou, né? Fez com a linguinha assim, ó. Isso é tóxico, né? Mas ele sabe de alguma forma que faz mal. E aparentemente é drogas mesmo. Engraçado que assim... O Dudão, ele falou que provavelmente era o sal. Só que aqui... Será que a polícia chegou lá... Como quem não quer nada. Falou que queria comprar uma pipoca salgada. E aí o pipoqueiro teve a manha de colocar droga na pipoca da polícia, né? Porque se tava separado, né? Porque ele deu pro Dudão a pipoca sem sal. Porque ele não queria drogar o moleque. Né? O Dudão que pediu. Falou, tá faltando sal. Eu acho que ele coloca só aquela quantidade mínima de droga que é pra viciar as crianças na pipoca e comprar todo dia. Só que aí o Dudão falou, não tá faltando sal, não. Ele pôs droga demais e o Dudão pôs mal, né? Pode ser. Colocou demais, né? Não a quantidade que era só pra viciar e comprar mais pipoca. Pode ser isso aí. Porque, né? Muita cara de pau. A polícia chega lá e fala... Quer uma pipoca salgada? Chega a paisana. Paisana não. Chega só de boa. Quando eu falo, dá uma pipoquinha dessa aí só pra fazer a segurança aqui ao seu redor, né? Tô aqui de boa. E aí, do nada, o cara taca droga na pipoca da polícia, mano. Esse não vai mais prejudicar as crianças. Olha lá, prender o pipoqueiro. Agora, antes de comprar doces ou pipocas, tome muito cuidado. Principalmente em frente aos colégios. Nossa, eu nunca ouvi falar... Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu nunca ouvi falar de gente que vendia comida com droga na porta de escola. Nunca ouvi falar. Vender droga na frente da escola, isso é um problema do país inteiro, eu acho. Mas na comida, na pipoca, nos doces, eu nunca ouvi falar, sinceramente. E olha que eu morava em São Paulo, estudei em escola pública de São Paulo, a vida inteira. Zona sul de São Paulo, a vida inteira. Isso é uma coisa antiga, porque as mães também falavam, né? Nós sempre falamos de estranho. Ah, será que era mais antigo? Porque o gibi é de 96. Eu estudei na escola nos anos 90. É bem a época que eu estudei. Em 96, eu tava em que série? Sei lá. Na... O colegial, acho que eu já tava. Primeiro, segundo colegial, por aí. Mas eu estudava de manhã, dava pra vender uns doces com droga na porta da escola, se alguém quisesse. Mas eu nunca ouvi falar disso, mas enfim. Foi Jesus que não deixou eu morrer, tá vendo? Dudão sendo salvo pelo Senhor, pelo menos. A produção falando, médico, não tem nada a ver com isso, né? Atendeu de graça, né, produção? Deu medicamento, não cobrou nenhum medicamento, né? Ele falou, ó, o médico tá nem aí pra ele. A moral da história, o último quadrinho é sempre a moral da história, né? Pelo menos, pelo que a gente viu no Dudão, é assim. Atenção, criançada. Cuidado, muito cuidado, com os vendedores nas portas dos colégios. Drogas matam. Olha, essa é mais uma história do Dudão que eu nunca imaginei como poderia ser. Eu achei, de novo, que era uma história contra o bullying. O meu sonho, eu acho que é ver uma história do Dudão contra o bullying. Porque o que fizeram de bullying com o Dudão aqui, ó, chamaram ele de balofão. Falaram que ele é gordo, que não tem como flutuar. Drogaram ele, né? Deixaram ele cair na rua. Drogaram ele. E aí, no fim, é uma história sobre comida com drogas na porta da escola. E detalhe, que assim, se você repara bem, temos detalhes aqui. Que tem, ó, furos de roteiro aqui. Aqui, eles falam aqui, cuidado pra não comprar na porta da escola. Mas aqui não tá na porta da escola. Pelo que parece, é que eles andaram bastante pra chegar no pipoqueiro. Então, o pipoqueiro não tava na porta da escola. Começa por aí. A segunda parte que eu tô pensando comigo aqui agora, é que pela essa intimidade aqui, ó. Salgadinha balofão. Dá a impressão, e como o Dudão já sabia o preço, dá a impressão de que o Dudão já esteve aqui antes. Será que o Dudão já tava viciado na pipoca drogada? Né? Parece que o Dudão já esteve aqui antes. E tem uma outra denúncia disso também aqui, ó. Essa carinha aqui, ó. Vá, meu parlo. Tá vendo? Essa cara aqui, ó. Não me engana. Aparentemente, o Dudão já esteve aqui antes. Não é a primeira pipoca que ele compra aqui. Né? Porque ele já chegou pedindo a salgada. Né? O outro pediu a doce, ele já pediu a salgada. Parece que ele já tá meio que viciado nessa pipoca. Será? Será que o Dudão era viciado em droga sem saber? Nunca saberemos. É barato essa droga, né? É, a produção levantou uma questão aqui. Que realmente tem que pensar isso também, né? Mas tá barato também essa droga, né? Porque, se bem que não faz sentido um pipoqueiro vender duas pipocas por um real. Já vende barato. E ainda tá com a droga de graça no negócio de plus, né? A mais. Ele sai no prejuízo, não sai? No fim das contas. Ele tá vendendo duas pipocas por um real. Ou seja, a pipoca provavelmente não dá lucro pra ele. E ele tá dando a droga sem cobrar também. O departamento de marketing nessa bocada aí. Esse cara... É, ó. Esse cara aqui... Certeza que esse pipoqueiro já morreu. Na cadeia. Porque ele ficou devendo a boca. Porque isso aqui não tem como dar lucro. Esse negócio dele aqui só ia terminar em morte. Não tem como o pipoqueiro ter lucro com isso. Duas pipocas por um real. E colocando droga de graça na comida dos outros? Não. Não tem como. Era que, olha, se ele não fosse preso, ia morrer fora da cadeia. Mas já deve ter morrido lá dentro também, né? Nunca saberemos o fim do pipoqueiro. Mas provavelmente essa hora já foi. Enfim, essa foi... Olha, mais uma historinha aí do Dudão. Que não tem como desvendar as historinhas do Dudão pelo título, né? Não tem como desvendar do que se trata. Essa aqui foi muito enigmática. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Assista outros vídeos do canal pra deixar a sugestão aí pra gente reagir também, tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri